Vida eterna aos nossos inimigos, para que eles possam presenciar de perto a nossa vitória, manda aí! Oh, novinha, pode sentar, oh, oh, novinha, pode sentar, que canapica a mulher até o dia clariar. Oh, novinha, pode sentar, oh, novinha, pode sentar, que canapica a mulher até o dia clariar. Fica com mulher, até o dia variar Só porradão, só sucadão, na bundona da navinha Tudo soca, tudo até lá grita Remédio do soca, tudo até lá grita sem a dica Dica na pica mulher, até o dia variar Dica na pica mulher, até o dia variar Oh, oh, na vinha, pode sentar Oh, oh, na vinha, pode sentar Dica na pica mulher, até o dia variar Dica na pica mulher, até o dia variar Só porradão, só sucadão, na bundona da navinha Só porradão, só sucadão, na bundona da navinha Só porradão, só porradão, na bundona da navinha Dica na pica mulher, tudo soca, tudo até lá grita É o ritmo dos bailes de Vuga Funk original, o mais foda do YouTube Vida eterna aos nossos inimigos